Alô, estás! Diga de novo, Jair! E em noite alta, em noite alta Mocura pra água, apanhei de calabinho André de sapato, louco, pega o povo Pachona também, patinei, currou por uma rã É deitoso pensar, acaba de ir Nas cadeiras de aiá, currou por uma rã É deitoso pensar, acaba de ir Nas cadeiras de aiá, currou por uma rã E embalados, embalados nesse sol, é Vamos nessa viajante, unir os corações Os corações, vamos na minha boa hora É essa, o choro de sonho e festa Também brilha dos cordões, dois salões Somos a ganhar do barbinho Chorando a cor de zumbim E sem tempo de sonhar, e recortar E na boeiro meu bem também Chora minha e na boeiro E na boeiro meu bem também Chora minha e nesta festa Sou chorando e vou chorar É deitoso pensar, acaba de ir Nas cadeiras de aiá, currou por uma rã É deitoso pensar, acaba de ir Nas cadeiras de aiá, embalados, embalados nesse sol, é Vamos nessa viajante, unir os corações Vamos na minha boa hora É essa, o choro de sonho e festa Tem que ter mais volta Vamos nessa viajante